Uma campanha tenta conter um dos efeitos mais perversos do isolamento social, a violência contra as mulheres dentro de casa. O número de casos explodiu, só que as denúncias não aumentaram na mesma proporção. Na videoconferência, a maquiagem de uma das mulheres chama a atenção. Nossa, Carlinha, que isso? Esse make todo é só para a nossa reunião matinal? A reunião segue, mas uma das colegas percebe que algo está errado e manda uma mensagem. Amiga, está tudo bem? Me ajuda, o Rafael me bateu. Repare que o agressor aparece atrás da vítima. Desculpa, peraí, só um minutinho, só um minutinho, já vou. Tá bom, tá bom. Oi. Ah, tá, ele já vai descer. Já vai, obrigada. Chegou uma encomenda para você, você pode ir lá embaixo, buscar. Não, não, não. Não, 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 não. Tranca, tranca, amiga, tranca, já tranca, não perde tempo. Tranca tudo. Vai na janela, vê se chegaram mesmo, a polícia chegou. O vídeo parece até real, mas é uma campanha do Instituto Maria da Penha. Um alerta para a necessidade de ajudar vítimas de violência doméstica em isolamento social. Um barulho de objetos sendo quebrados, barulhos de briga, tudo isso, às vezes também é bom combinar uma palavra senha. Os relatos de brigas entre casais cresceram mais de 400% numa rede social. E a busca por informações sobre a Lei Maria da Penha teve aumento de mais de 200% depois do início da quarentena. Mesmo assim, o Disque Denúncia registrou um aumento de apenas 17% nos registros de agressões contra mulheres no país. Por isso, o apelo para que pessoas próximas ajudem a vítima chamando a polícia. Além do 190, a denúncia pode ser feita pelo número 180 sem precisar se identificar ou pelo Disque 100. Todos esses serviços funcionam 24 horas e a ligação é de graça. Aqui no estado de São Paulo, também é possível comunicar a agressão para a polícia civil sem sair de casa. Desde abril, existe a opção de fazer a denúncia pela internet através da delegacia eletrônica. Se ela tiver algum tipo de lesão, se ela puder tirar a fotografia, é de grande valia também que ela junte essas fotografias no registro. Eventualmente, ameaças, prints de conversa. No site, a vítima também pode pedir uma medida protetiva, que sai num prazo máximo de 48 horas. A orientação da polícia é que a mulher peça socorro imediatamente nos casos mais graves e aproveite quando estiver sozinha. Diante da urgência, que ela ligue o 190 para a polícia militar ou que ela ligue para algum parente, vizinho. Foi o que fez a jovem com quem falamos por telefone. Ela fugiu do agressor com a ajuda da irmã. Eu decidi sair, eu peguei minhas coisas, era duas horas da manhã. Quando eu fui embora da casa dele, era duas horas da manhã. Ele praticamente botou a gente na rua, né? Foi o fim de um sofrimento que durou um ano. Ele já me deu papo, porque eu estando grávida, já me deu chute. Ela criou coragem e agora quer justiça. Eu tenho força agora para ir atrás disso até o fim e quero que ele pague pelo que ele fez, porque eu não fui a primeira pessoa com quem ele fez isso. Ele tem medida protetiva com outra menina.